A operação recebeu o nome de Leviatã, o monstro marinho retratado no mar. E era para o mar ou praias do litoral que os líderes da quadrilha iam ostentar pelas redes sociais o dinheiro que conseguiam pelos crimes com a tropa do riquinho. Ao todo foram presas cinco pessoas e cumpridos dez mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Alto Paraíso de Goiás. Os investigadores encontraram e levaram para a delegacia duas pistolas, porções da super maconha conhecida como skunk e veículos de luxo que estão sendo contabilizados pela polícia. Nessa fase da operação nós atuamos sobre uma rede criminosa que apesar de serem traficantes estavam apoiando esse tráfico de diferentes formas. Alguns deles nem mesmo tocavam em drogas, mas eram os verdadeiros gestores de uma organização criminosa que tinha vários braços. Então tinha aqueles que tinham empresas em seu nome, tinha aqueles que realmente transportavam a droga, tinha os financiadores, pessoas que financiavam esse tráfico com cantinhas milionárias de dinheiro em espécie. Havia lavagem de dinheiro utilizando joias, havia lavagem de dinheiro utilizando empresas com a compra de imóveis e com a compra de automóveis. A rede criminosa operava com os crimes de lavagem de dinheiro, financiamento de tráfico de drogas, comércio de arma de fogo e o mercado ilícito de diferentes tipos de drogas. Outras atividades fora da lei são investigadas em todo o país. Nós, em diferentes fases, aprendemos grandes carregamentos de drogas que são desse grupo. Essas drogas vêm de diferentes fontes, tanto da Rota Solimões, da droga amazônica, que vem dos estados do norte, como drogas sintéticas, como cocaína. Durante a investigação, que durou um ano e meio, a polícia descobriu que foram criadas empresas de fachada na área da construção civil, distribuição de produtos farmacêuticos e também de eventos culturais para lavar parte do dinheiro do esquema milionário de tráfico de drogas. E para manter o sucesso dessas empresas, eles contrataram contadores que ficavam responsáveis por falsificar os documentos e todas as transações financeiras e assim manter a aparência de legalidade. Em Alto Paraíso de Goiás, eles chegaram a construir uma pousada avaliada em 2 milhões e meio de reais. Algumas dessas pessoas investigadas fazem parte dessa rede. É claro, tinham empresas, transações no seu nome, mas eram como se fossem soldados do crime. Os líderes foram presos, alguns deles nem tocavam mesmo na droga, mas tinham a vida de luxo. As mulheres desses traficantes tinham o papel de ajudar os companheiros e algumas eram líderes dessas ações criminosas. Os demais membros das quadrilhas eram laranjas e parentes dos líderes. Eles tinham os nomes usados para comprar imóveis e carros de luxos, além da abertura de empresas e obtenção de ativos financeiros. E por fim, um advogado. Ele levava e trazia informações dos traficantes presos para os chefes do bando que estavam soltos. Monitorava as ações policiais contra os membros do grupo e controlava integrantes da rede criminosa que estavam presos, além de prestar informações sobre como evitar as ações policiais. E orientava o grupo a ocultar bens e eliminar provas contra eles. Passaram a ter o quê? Até atividades lícitas, mais para poder lavar esse dinheiro desse mercado ilícito, que tem uma margem de lucro imensa. Ao todo, a polícia conseguiu identificar 13 integrantes do grupo criminoso, cinco empresas envolvidas e bloqueou contas bancárias. E aí Obrigado.